E aí pessoal, beleza? Aqui dando continuidade aos vídeos de Super Mario Bros 2, na verdade eu já tinha gravado o vídeo da última fase e já tinha até gravado todos os vídeos do Super Mario Bros 3, só que quando eu estava postando eu tive um problema com o vídeo dessa fase aqui e acabei perdendo ele, aí agora eu vou ter que refazer o vídeo de novo para poder postar ele na sequência lá. Então eu vou estar aqui regravando a gameplay dessa fase aqui novamente. Espero que não dê muito trabalho, que na outra vez foi até tranquilo. Comecei mal já. Vou estar aqui no castelo do Wart, que é o último boss. Esse castelo aqui, esse amigo dele tem dois caminhos para você seguir, os dois caminhos vão andar no mesmo fim no fim, que é o boss. Eu vou seguir por um caminho que eu acho mais tranquilo. Tem esse caminho aqui por baixo e tem o caminho que é seguindo direto aqui. Eu vou no caminho seguindo direto porque eu lembro que eu peguei um coração aqui mais para frente e vai me ajudar bastante na última batalha contra o boss dessa fase aqui. O coração está bem aqui, eu vou ter que subir aqui para ter acesso àquela parte ali. Eu fiquei super chateado, na hora que eu estava fazendo o upload eu descobri que o vídeo estava com problema, aí quando eu fui ver eu já tinha deletado o arquivo dele, agora vou ter que fazer de novo. Essa porta aqui que vai dar acesso àquela parte lá, que eu vou cair pelo canto. Tem uma planta carimbra, que é a capuz pinocool aqui no meio, aí fora isso, cuidado com esse bicho aqui, aí vai estar aqui em baixo. Eu não lembro se na outra vez que eu fiz eu peguei os quatro corações e só lembro desse aqui. Agora a gente vai voltar. As vezes o controle do vídeo é leve demais, aí a gente fica caindo sem querer. Agora a gente vai continuar subindo. Eu acho que é bem chatinha de fazer, mas acho que o vídeo é o personagem mais fácil de fazer. Por conta desse super pool dele, que é o mais alto de todos os personagens. Eu tentei pular e não consegui. Eu acho que é chatinha. Acho que é a parte mais chata dessa fase toda aqui, tirando a batalha final. Mas sobre aqui é bem chata mesmo de fazer. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui a gente vai enfrentar o outro complítimo. Acho que é último do jogo. Esse aqui que a gente enfrenta. Mas aqui é a mesma coisa de sempre e tem mistério. A gente pega a chave... A gente vai enfrentar aquele bicho que a gente entra dentro dele, que é bem facinho. Aqui a gente vai ter acesso ao ultimo boss para a batalha final agora. Acho que de primeira aqui eu vou perder porque eu estou só com o coração. No outro vídeo que eu tinha gravado eu tinha comentado que foi uma mal destrução desse jogo e eles dão uma dica para esse boss aqui que fala que ele por alguma razão detesta vegetais. Então o objetivo aqui é você fazê-lo comer esses vegetais que essa máquina aqui fica jogando. É um pouco difícil porque tem que jogar no time set senão ele destrói os vegetais com essas bolhas aqui que ele fica jogando. um pouquinho de prática até que não fica tão difícil. Outra coisa ruim aqui é que o Luigi ele é lento para pegar esses vegetais. com o Toddy é mais fácil de fazer esse boss aqui. Eu não lembro se são acho que seis ou oito que a gente tem que acertar nessa boca dele a toda igreja, a demora um pouquinho. E aí, acaba destruindo o vegetal se fosse bom. Jogando na hora certa. Ali embaixo é bem arriscado de ficar por conta dessas bolhas aqui. Então o melhor lugar para ficar é aqui em cima mesmo. Esperar a máquina jogar o vegetal na minha mão aqui. E aí a gente tenta acertar a boca dele. Quase perdi. Acabou. É bem fácil depois que você pega a manha é só jogar uma hora certa e é tranquilo. Agora aqui a gente vai acessar a sala onde as fadinhas estão presas. São esses bichos aqui. E foi eles que mandaram a mensagem pelo sonho do Mario, né? Para poder receber a ajuda do Marisotron para poder resgatar eles. E aí a gente consegue salvar o Subcon que é o mundo dos sonhos. No fim a gente descobre que era tudo um sonho do Mario. Só que ao mesmo tempo é uma coisa que fica meio no ar. Será que era o mesmo sonho? Já que o objetivo era salvar o mundo dos sonhos. Aí você fica naquela. Será que aconteceu ou não aconteceu? Aí algumas pessoas teorizam que o fato de muitos desses inimigos que nesse jogo aparecerem em jogos futuros do Mario seria um indício de que tudo aconteceu de verdade. Eu acho que aconteceu de verdade pelo fato de ter sido num lugar chamado mundo dos sonhos, né? Então eu acredito que fica meio aberto o final. Mas eu acho que aconteceu de verdade mesmo toda essa aventura aqui. Porque também tem a questão que como ele foi um jogo feito em cima de um outro jogo, né? Só pegou os spreads e mudou. Então para não ter muitos problemas com direitos autorais, aí eles inventaram esse final de sonho do Mario aqui. Que a gente tem apresentado o nome dos bichos, né? Tem muitos desses bichos aqui que vão aparecer futuramente em outros jogos do Mario, como eu já tinha falado. Aí bem aqui vai ter uma parte que vai aparecer o Birdo. Só que aqui o nome dele vai estar Ostro. E o Birdo vai ser outro pássaro que eu já tinha comentado no vídeo anterior. Aqui ó, esse pássarozinho aqui que é o Birdo. Aí no caso o Birdo que a gente conhece, o nome dele é Ostro nesse jogo. Agora eu não sei por que razão que eles mudaram o nome desse bicho nos jogos futuros do Mario que ele apareceu, né? Na igreja. Esses vilões aqui, os Boss, eles aparecem em alguns... Naquele desenho antigo do Mario, do começo dos 90. Passava na Globo. A gente vê esses vilões aqui só não. Ou esse principal aqui que é o... O Arte. Ele não aparece não, mas aqueles outros lá aparecem. Aí aqui acaba o jogo. Aí fica faltando a gameplay do jogo das fases do Mario 3. Eu já gravei todas já. Falta só postar no YouTube. Então é isso aí. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo aí. Valeu e até mais.